Olá, meu nome é Bernadette Correia, eu sou arquiteta, estou aqui a convite da construtora HBL para falar de um trabalho que nós fizemos juntos, um projeto de uma casa, Nova Vila e Lagoa dos Ingleses. Esse projeto foi muito bom a gente participar porque é um terreno muito privilegiado, ele fica de frente para a Lagoa, todo plano e com isso a gente conseguiu fazer uma casa extremamente prática e toda voltada para essa vista da Lagoa, que a vista é maravilhosa. Então todos os quartos são voltados para a Lagoa, a área toda de lazer é voltada para a Lagoa e essa área é integrada à área social toda da casa, a área externa com piscina. Além disso, o diferencial dela são os acabamentos, é uma casa extremamente caprichada, a área toda social, lavabo, essa área toda externa, é todo introvertino, romano. E o segundo andar é todo em madeira, em dos parquês com o Maru, que é extremamente resistente. A gente tentou fazer uma arquitetura bem aberta, com muito vidro, uma casa atemporal, tentando fazer ela um pouco diferenciada do que a gente hoje vê nessa região da Alphaville. Música 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 Música